Demolindo paredes Escolha um local silencioso e confortável. Procure manter os seus pés em contato com o chão e tente manter os seus olhos fechados, se for possível. Relaxe. Apenas relaxe. E procure se aquietar. Apenas relaxe. Sempre que o que já for consciente para você ainda estiver isolado das suas emoções, opiniões, conclusões e desejos, mantendo-os inconscientes, uma pesada parede divisória estará sendo construída e fortalecida em sua alma. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pois, como se detivessem matérias, os seus pensamentos e sentimentos também criam formas no mundo sutil. Assim, tal parede será uma realidade tão palpável quanto aquelas que você vê em seu cotidiano. No entanto, essa parede que você então estará criando será muito mais difícil de demolir do que as outras que você já bem conhece. A CIDADE NO BRASIL 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 A Frente Desta Parede Estará tudo que você já reconhece e já consegue encarar em sua vida Mas você manterá por detrás dessa parede tudo que você ainda não quiser encarar Não apenas as suas falhas Mas também tudo aquilo que ainda o confunde ou amedronta A Frente Desta Parede A Frente Desta Parede A Frente Desta Parede A Frente Desta Parede Só não os encarou até agora por causa disso A Frente Desta Parede A Frente Desta Parede A Frente Desta Parede A Frente Desta Parede Mas o Legado Desta Parede é feito apenas dos seus próprios pensamentos e sentimentos Daquilo que você realmente é E a Frente Desta Parede 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 Amém. E conforme você foi progredindo em seu caminho de autoconhecimento, você foi naturalmente se tornando cada vez mais capacitado para tirar certas tendências e atitudes suas de detrás dessa parede. Ainda assim, outras delas persistem aprisionadas atrás dela. Ainda assim, outras delas. Ainda assim, outras delas. Ainda assim, outras delas. É que o seu renascimento espiritual poderá acontecer. E nesse momento, será como se você se colocasse desnudo frente ao seu Criador. Frente a si próprio, sem máscara alguma. Ainda assim, outras delas. Ainda assim, outras delas. Amém. Pois, para que a substância divina possa preenchê-lo e enraizar-se em você, você precisará se sentir desnudo, esvaziado, e quanto mais forte for essa parede, menor será o efeito da substância divina, que pacientemente ficará aguardando pelo momento adequado. Amém. 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 fazer isso observando e meditando sobre as suas próprias reações emocionais, pois só assim saberá onde e como tal parede se apresenta a você. Amém. 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 Vá se alongando e devagar vá retornando ao momento presente desse aqui e agora. Eu me sinto muito honrado Por você ter me acompanhado até aqui Nesta importante reflexão que fizemos Sobre a palestra do Guia do Pathwork De número 47 A Parede Interior Saiba mais procurando pelos links de acesso Que constam na descrição Ou nos comentários dessa postagem Muito agradecido Obrigado